Eu estou cansada de ficar na cama Estou usando a mesma roupa há duas semanas E você sempre segue por mim E por isso, sempre tive medo do fim E agora você se torna a nada que eu posso fazer Doe um grande nesse mundo que me leve a você E eu não aguento mais a minha vida Tudo que eu queria te ver mais uma vez Meus olhos fortes, tudo que fez Tudo que eu queria te ver mais uma vez Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver Meus olhos fortes, tudo que eu queria te ver